Chegou a hora da verdade para o grupo Catariocas. Perder a chance da minha vida, sim. Agora é confiar no que a gente fez, confiar no que a gente tem na mão. Três uma empresa. Vai, vai ser bacana. Próximo grupo. Depois de muitos problemas, finalmente o grupo Catariocas está no palco. Será que eles vão conseguir superar as dificuldades dos ensaios? Ah, não aguento, vou ter que repetir. Gente, como é que vocês entram no palco essa cara? Pelo amor de Deus. Não sei o que vai acontecer com a carreira de cada um dos quatro. Tomara que aconteça muito, é o que a gente quer. Como é que se chama essa turma? Nós somos os Catariocas. Temos uma catarinense e três cariocas aqui. Beleza, hein? Como é que rolou? A gente acabou decidindo, então vamos procurar um homem. Aí a gente virou assim e estava ele bem dando sopa. Estava eu lá. Dando sopa? Que loucura, hein? E o que vocês vão fazer então pra gente? A gente vai fazer sozinho. Com banda ou sem banda? A capela, porque com a banda teria que ser no tom original da música, que seria em sol. E ficaria muito agudo para as meninas, então a gente resolve fazer a capela. Um cavaleiro, né? Um cavaleiro, né? Exatamente. Tá perfeito. Tá com vocês. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Tô me sentindo muito sozinho. Tô me sentindo muito sozinho. Tô me sentindo muito sozinho, eu vou dormir sozinho, eu vou... Claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está maduro Onde está você agora? E apenas pra reforçar o que a gente vem dizendo As escolhas são fundamentais na carreira de um artista Ou seja, fiquem muito atentos às escolhas Porque não rolou Rodrigo quis ser cavaleiro E se perdeu no tumulto Luzinete Devia ter aparecido mais, né? Juliana também Queria ter te visto mais Até porque eu gostei bastante de você na sua opção E Fernanda Tudo muito atropelado E põe atropelado nisso, Fernanda Na avaliação individual Portanto Você dança e os três ficam na competição Porque tem espaço pra crescer Obrigado Eu acho que de repente competir com pessoas que já tem muitos anos na música realmente é complicado Ser comissária de voo e tentar ser artista do nada com gente que tem 10 anos de banda e tal é complicado O que eu fico mais triste agora é isso Porque eu perdi meu emprego Eu acho que de repente não tem mais tempo que 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 tem mais tempo Tchau, tchau.